Glórias a Deus! Vamos adorar o Senhor, que é digno de todo homem, de toda glória, de todo louvor. Se coloca de pé, se nós estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou e Ele nos trouxe aqui nesta noite. Vamos adorar Ele com alegria. A palavra dEle diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Glórias a Deus! Quem souber, cante junto comigo. Vamos fazer um coral bem bonito para o Senhor nesta noite. Aleluia, glórias a Deus! Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdido no templo da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real. Tão ocupado com coisas sanas. Abre os nossos olhos espirituais. Por que pararam de falar do céu? A chuva e Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação. Por quem vai nos pegar? Por que pararam de falar do céu? E só se falam em vez materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia, Jesus! Oh, Espírito Santo! Oh, Jesus! De volta a visão. Onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Oh, Espírito Santo! Levanta, Senhor, essa geração, Pai. 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 Já não se falam tanto em oração, em santificação. Não querem mais pregar. Por que pararam de falar do céu? E só se falam em vez materiais. Mas eu sei que dentro dessa igreja existe uma igreja. Igreja espiritual, levanta essa geração, faz de volta a missão, faz de volta a missão, onde tudo começou, de volta a missão, faz 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 de volta a missão, Amém. 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 Amém.